E o remake de Final Fantasy 7 teve pequenas amostras de gameplay no novo trailer mostrado na Playstation Experience. Dentro das novidades conseguimos perceber como está o sistema de combate do jogo, que por sinal, abandona o esquema de turnos visto no antigo game. Aqui notamos que o sistema de câmera também está diferente, estando posicionado atrás do personagem, se igualando assim ao novo Final Fantasy XV. Seguindo por este parâmetro, também teremos obstáculos pelo caminho, deixando a experiência mais atualizada e dinâmica para os jogadores. Outra novidade é que aqui teremos as mesmas amostras de vozes que marcaram os jogadores da época, além da presença dos ilustres Jesse, Wedge e Bix, personagens esses que são lembrados carinhosamente por grande parte dos fãs. Para terminar, foi anunciado no palco que os portadores do console da Sony podem comprar a versão original baseada na versão de PC, que já está na Playstation Store. Sem uma data de lançamento, o game deve chegar primeiro ao Playstation 4 e depois ao Xbox One. Eu ainda não vejo por que nós trouvamos um soldado de Shinra. Não há jeito que ele faria tudo isso para nós. Qual é o nome dele, de qualquer forma? Cloud Strife. E ele diz que é o soldado de former. Olha, com segurança de segurança, você quer um profissional. Cloud Strife. Vamos pagar você mais do que um pouco, Gil. Você é melhor que seja worth it. Olha, eu não me importo com a política. Você está fazendo isso para o planeta. A mesma coisa que nós. Não me importo. Quando? Volve aqui! Ok, Rubu. Let's move. 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 Let's move.